Eu quero fazer um convite para todos vocês aqui no programa, a gente está sempre apresentando muitas novidades, então a partir de agora vocês podem também acessar aí a nossa página, o nosso Facebook, o endereço está no vídeo, é uma outra forma para participação, para a convivência de todos vocês com os assuntos que são abordados e apresentados aqui no programa Fatos em Foco, tá bom? Então o convite está feito, valendo para todos os dias da semana. Circuito Social, muito movimentado, muito aquecido e a gente volta para o primeiro CD, lançamento do primeiro CD da dupla sertaneja Hugo e Lucas. Um pouco mais então sobre este assunto aí para todos vocês. Circuito Social. Oferecimento Verona. Qualidade total em segurança. Via Tel. Distribuindo qualidade para distribuir sempre. Chegamos em sua cidade de caminhão do carro. Todo mundo olhando, olhando assustado. Por que que esses comércios estão fazendo estacionado? Eu fiquei bem tranquilo, estava tudo combinado. Chamo a maior galera que hoje tem surpresa. Tamo em sua área, quando nós não tem tristeza. Bom, essa é a noite proposta aí pela dupla Hugo e Lucas. Lançamento do primeiro CD de cidade muito gostosa. Silviária está em festa. Está aqui o Henrique popularmente conhecido como Kim. Aliás, se eu te chamar de Henrique aqui, não chamei você. Não, realmente o Magrão, ele me conhece como Kim, mas é Henrique Monteiro. E vem assim, ajudando os meninos, uma galera muito importante, que no futuro vai acrescentar alguma coisa. E fico feliz por poder ajudar e estar nessa festa maravilhosa que vem acontecendo nessa cidade de Silveirânia. Apesar de nós sermos da cidade vizinha, Mercês, mas nós apoiamos a todos e muitos convidados presentes aqui hoje. Eu fico feliz por poder contribuir em qualquer coisa. Eu achei muito bacana. Você é um dos principais responsáveis por esse trabalho, dando aí essa primeira ajuda para essa dupla. Aliás, dupla de talento aí, talento. Não, com certeza. Tem promessa, tem música, tem divulgação, tem trabalho, tem consciência. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Agora, me conta aqui. Você morou muitos anos aí no exterior. Sim, eu morei na Europa, morei na Suíça, estive em Frankfurt, na Alemanha, tive uma passagem na Europa e voltei novamente. Hoje estou aqui divulgando um trabalho dos meninos e divulgando um trabalho de uma churrascaria que também vinha ouvindo na BR. Está vindo aí uma churrascaria modelo na região. É isso? Pô, a promessa é grande, pretendo e os amigos ajudam, a gente chega lá. Muito legal esse trabalho aqui. Ouvimos o CD, é bonito isso aqui, não é? Não, com certeza. É uma dupla nova, igual você vem explicando aí. É uns meninos que vêm surgindo. Se Deus quiser, chega lá. Uma festa, a cidade parou para ver isso aí. Silverânia é o local da gravação. O Juscelino, me conta aí. Você é um cidadão da área sertaneja, né? Com certeza, a gente já é do meio, né? Meio artístico, a gente tem uma produção, uma companhia de rodeio. Então nós estamos todo dia mexendo com isso. E não é diferente com a produção numa cidade perto da nossa, uns meninos lançando. A gente está aí dando apoio, parceria. Porque eu acho que tudo para começar você tem que ter os parceiros. Então, com certeza, eu acho que são as oportunidades que vão chegando, que vão fazer eles um grande show. Agora é colocar esse show aí para exposições agropecuárias? Não, com certeza. Nós estamos agora para começar as exposições. A partir do mês que vem, a região toda, toda semana, a exposição em cada lugar. Então é a oportunidade que eles estão sendo conhecidos no meio. Eu até quero aproveitar, ó, que o dia 30 de abril agora, começa Maripá de Minas. É a primeira da região. A gente vai estar lá gravando isso aí. Acho que você tem muito conhecimento lá com a minha. Com certeza. O meu amigo Wagner, o prefeito lá, vamos estar lá junto com ele lá. Eu vou participar com ele lá, para estar junto tomando um ano. Agora, quero que você me conte da cavalgada que está vindo aí, do Clube do Cavalo, que está sendo fundado. Me conta aí. A cavalgada, nós reativamos uma cavalgada e está indo para o 16º ano. E o ano passado, ela deu 450 cavaleiros, com um público de, estimadamente, mil pessoas. Esse ano, estamos esperando mais gente. Com muita organização, o Clube do Cavalo, começando em Mercês, e que está sendo incentivado pela administração, pelo comércio local e da região. Ritmo de festa, lançamento de CD, Hugo e Lucas. A dupla aqui de Silberã, nessa região tão gostosa, tão bonita, está em festa. Ô, Sandro, me conta aí, porque você também é mais um empresário que acreditou nisso tudo aí, né? Com certeza. A gente abraçamos essa ideia desde o início. O sertanejo aqui, como se diz, é a nossa moda aqui. Assim que nós chegamos aqui na cidade, eu ouvi esse CD todo. Você parou ali o automóvel, botou o CD para rodar. Ou seja, eu acho que a cidade está ganhando um ambiente muito gostoso disso aí. Com certeza. É uma música muito gostosa de escutar. Tem um balanço gostoso, tem um ritmo muito bom. Eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, me fala do seu ramo aí. O ramo de atuação em Cataguase. Eu trabalho no ramo de piscinas, entendeu? A gente atende a toda a região. A gente está entrando agora no mercado de Juiz de Fora. Espero que a gente fique no mercado há um bom tempo. Eu trabalho com piscinas, aquecedores, saunas. Toda a linha do seu lazer. Móveis, tudo utilitário. E estamos entrando no mercado de piscinas de Juiz de Fora agora para concorrer. Já com muita tradição também, né? Já temos 20 anos de mercado já. Tenho um conhecimento muito vasto. E espero agradar o público da região. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir mostrando aí esse momento de lançamento. Vira a câmera lá no palco para a gente mostrar aí o show que está acontecendo aí, ó. Hugo e Lucas. Geraldo e Elizabeth também. Geraldo, você foi convidado para estar comigo aqui nessa entrevista. Conhece bem os meninos aí? Conheço. São dois ótimos meninos. É filho da terra aqui, ó. Filho da terra. É o orgulho do nosso município hoje. São dois ótimos meninos. A ordem começa geralmente a quatro horas da manhã, não? Quatro e meia, cinco horas. Quatro, quatro e meia. Está sempre ali. Isso. Muito bacana. Vamos falar com a Elizabeth. Fica aqui por aqui, Geraldo. Elizabeth, você é professora. O que você está achando dessa casa lotada e o artista da Sinai? Ótimo. Eles, desde criança na escola, já demonstravam esse talento. Já conheciam esse talento deles, extrovertido. Gostavam já de participar de show de calor. Então, os pais são nossos amigos. Então, a gente está sempre junto. Agora, vocês têm uma cidade muito animada. Animada, é. É uma cidade muito acolhedora, né? Está nessa coisa familiar mesmo, de todo mundo se conhecer. Todo mundo se conhece. Isso. Está gostando do show? Está muito bom. Vamos seguir mostrando aí. Vamos lá. Vamos seguir mostrando o lançamento desse CD. Bom, clima bonito de festa. Lançamento do CD. E a gente está aqui para mostrar o Carlos. Me conta aí. Você aqui da região conhece os valores da cidade. E sabe que já estamos diante de mais um bom produto aí. Sem dúvida. Os meninos aí hoje, com esse sucesso, que me deixa muito feliz, têm uma presença minha na vida deles, que eu fiz o parto deles, sou obstetra. E a música sertaneja tem dentro da minha raiz uma grande admiração, porque sou também da região. Eu moro em Belo Horizonte, sou professor de medicina, mas a minha origem está aqui. Os meninos, com certeza, também são a raiz dos meninos. É a raiz. É a nossa raiz. Estou lá, mas a minha alma está aqui. Hugo e Lucas. Momento muito gostoso. A cidade está em festa. Local do evento muito gostoso também. E eu estou tendo a oportunidade de conversar aqui com muitas pessoas envolvidas nesse campo empresarial. Aqui está o Davidson também. Aqui está o Marlon. Bom, o Davidson, quero a sua opinião, porque vocês lidam aqui na região, né? Isso. A gente faz serviço em toda a região. Região de Ubar, região de Viçosa, aqui na região de São João del Rey, Babacena. Toda essa área que a gente trabalha. Está atuando sempre nessa região. Quando você fala do trabalho, olha só. Aliás, eu vou começar a apresentar aqui na TV, a partir desse programa, a publicidade de vocês. Verde Minas. Verde Minas tem o trabalho com escritório em Serrador Firmino, em Mercês e outras cidades também. A gente trabalha especificamente com serviço de topografia. Qualquer serviço na área de topografia, licenciamento ambiental, esse cadastro ambiental rural que todos os imóveis rurais do Brasil têm que fazer. A gente está fazendo vários cadastros no Brasil todo. Isso aí vem crescendo cada dia mais, porque até então, de acordo com a lei, o prazo para fazer esse cadastro é até dia 6 de maio. Só que tudo indica que vai ser prorrogado, porque nem todas as supermerdas estão sendo cadastradas. Quem quiser contratar vocês, fale para o Brasil inteiro como é que é. Qualquer região, a gente tem topógrafos que estão ligados com a gente, em todas as regiões do Brasil, a gente tem contatos no WhatsApp e profissionais capacitados para desenvolver o serviço. Legal, fica por aqui. Fica, Marlon, vem cá. Quando eu conheci vocês, vocês estavam num trabalho lá na fazenda do Vitor e eu achei muito interessante. Opa, vamos mostrar isso lá na televisão, porque existe um mercado muito grande nesse mercado. O serviço que a gente faz em toda a região é um negócio novo que surgiu, começou essa ideia de informatização dos dados na nossa era global que cresceu e hoje em dia é tudo informatizado. Nós estamos à disposição para quem precisar resolver qualquer problema ambiental e de topografia em toda a região. A construção civil depende da arquitetura, a arquitetura depende de um bom planejamento, mas lá na origem de tudo depende do futuro de vocês aí. Exatamente. A topografia entra no início de tudo. A topografia está no início. O passo inicial, o caminho para o engenheiro, para o arquiteto resolver as questões do projeto que vão gerar dúvidas no futuro. A gente está resolvendo isso. É igual uma corrida de bastão. Cada um carrega um pedaço ali. Cada um carrega um pedaço. É legal ver vocês aqui. Nós estamos gravando, mostrando isso tudo. Mas eu aproveito para mostrar o eixo empresarial. Agora, dupla boa, vai em frente. É um prazer estar participando da festa e da TV Alterosa também. E a gente vai continuar a ajuda aí bastante tempo, mostrando um trabalho sério e bacana para todo mundo que precisar da gente. Música Natural Life Professional. Tornando o mais belo que já é lindo por natureza. Acesse o nosso site e a nossa página do Facebook. Verde Minas Topografias e Soluções Ambientais. Levantamento Topográfico e Plane Altimétrico. Cálculos de volumes, projetos de loteamentos, unificação de áreas, uso capião, desmembramentos e divisões de imóveis rurais e urbanos, retificação de áreas, licenciamentos ambientais, projetos técnicos de recomposição da flora, cadastro ambiental rural, descaracterização de imóveis junto ao INCRA e consultorias para prefeituras. Verde Minas Topografias e Soluções Ambientais. Confiança e Credibilidade para melhor atender. Sinto tranquilidade, vivo com felicidade. Na empresa, no carro ou no lar. Estou seguro em todo lugar. Minha segurança faz bem. Virou na segurança. Acemento via satélite. Virou na segurança. Residencial e empresarial. Virou na segurança. Qualidade em segurança. Com apenas 5 reais por mês, você conta com a forma mais segura de chegar ao hospital a qualquer hora. Guardiões Card. É melhor ter. Olha a próxima. Obrigado.